Oi pessoal, hoje a gente tem a apresentar pra vocês duas cachorras caramelos que se chama preta e pretinho, preta, gente a preta é quase do tamanho da vovó, Sofia fica ali do lado dela, acho que ela é do seu tamanho, olha Sofia preta, Sofia, ela é do seu tamanho, ô preta, que cara é essa preta, solta ela vovó, vamos ver se ela vai subir de novo, olha lá, quer mais gente, olha isso ó, passeando preta, vai passear, passeia, Aldinho, você já conhece a preta? Eu quero saber quantos peitinhos que a preta tem, acho que ela quer pegar a, cadê? Ah gente, que folgada, a pretinha gente, ó, preta e pretinho, essa aqui é a pretinha e essa é a preta, Sofia manda ela sentar, senta preta, Sofia tem que fazer assim pra ela sentar, ó, será que ela vai acertar? Qual que tá? Acertou? Bota longe um do outro, Sofia, pra ela acertar, ó, o biscoito tá ali, tá vendo preta, ó, agora roda a mão, ó, tá esperando, roda a mão, gira, 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 agora bota uma longe da outra, pra ver, qual que você quer? Escolhe, vamos ver se ela tem um faro, a Sofia tá fazendo adestramento, levanta, 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 vai, levanta, deixa eu tentar, dá patinha, patinha, ó, aqui, ó, e a outra, olha, essa inducação, ó, vai, senta, 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 e gente, ó, o cachorro caramelo tá correndo atrás de mim, quer o meu chinelo, minha caneta, meu gordinho, o cachorro caramelo tá correndo atrás de mim, quer o meu chinelo, minha caneta, meu gordinho, ó, gente, eu tive uma ideia, que tal a gente dar um banho na pretinha? Ô, João, você tá aí nessa tentativa de bolha há um tempão, conseguiu fazer alguma? nenhuma? Nenhuma? Ah, fez uma pequena, né? Né? Mãe, lembra do que que eu vou fazer? Dá um banho, né, as cachorras? Ah, e o que tá aqui? Com detergente, é um sabão neutro, né? Pode? Não sei, se ela dá, deve poder, né, que as cachorras são saudáveis, deve poder. Ô, gente, eu sei que a preta não ganhou o biscoito dela até agora, né, Pedro? Ah, a pretinha roubou. Poxa, a pretinha. Poxa. Ô, vovó, conta essa história aqui, é verdade que você dá banho na cachorra com detergente? O importante é limpar, né? É. Então tá. Vem, preta, vem tomar banho. Não corre, não. Ah! Que é isso? Ah! Gente, ficou uma pra trás. Dinho, você viu? Como é? Cadê? Ah, gente, o Aldinho tá mostrando, ela andou que uma subiu, ó, em cima do telhado. Ó, vai pular, ó. Vai pular. Vamos ver se ela vai pular. Pulou. Aldinho, a preta sumiu. Chama ela assim, vem tomar banho, preta. Preta, preta, não foge não. Hoje é sábado. Hoje é dia de tomar banho. Apareceu. Sofia, já ligou a mangueira? Ó, pessoal, tá aqui a mangueira. Pode ligar, vovó. Vamos dar banho nas cachorras. Vem, preta. Hora do banho. Vem, pretinha. Não corre, não. Você também vai. Olha, gente, como é que ela... Eu vou molhar. Ela gosta de banho, vó? Eu gosto. Aqui, João, vem dar banho na preta. Banho bem tomado. Sofia, pode segurar a mangueira? Eu vou dar na pretinha. O quê? Vou dar na pretinha. Tá. Vem, pretinha. Pretinha. Gente, eu tô achando que ela não gosta de tomar banho, não, hein? Vai lá. Aldinho, vem ajudar. Pretinha, pretinha. Olha, gente, ela sai correndo. Pretinha, preta. Vem ajudar, Adinho. Vai lá, junto, por favor. Segura a borracha. Segura a borracha pra jogar água nela. Isso. Muito bem, Aldinho. Tinha calma. Tem que tomar banho. Tomar banho é legal. Fica bem cheirosa. Tira a terra. Né, Aldinho? Tomar banho não é legal, Aldinho? Ela vai sair batendo o corpinho. Ó, vamos ver como que ela vai sair correndo. Agora que ela tá limpinha. Ô, gente, tô escutando um barulho. O que que tá acontecendo aí, Sofia? Gente, a pretinha tá escondida aqui, ó. Eu acho que ela não quer, não. Cadê a outra? Ah, Deus, ela fugiu correndo. Cadê ela? Ah, preta. Corre. Deu uma... Uma enxá. Vem cá, vem, vem. Vai, preta. Vai, preta. João, ela é mais rápida que você. Olha lá, olha lá. Gente, ela corre muito rápido. A outra. Que isso? João. É o cachorro mais rápido do mundo. Cadê ela? Preta. Pretinha. Gente, eu acho que ela deu a volta pela casa. Cadê ela? Pretinha. Cadê? A outra teve que... Teve que vir. Como é que se aguenta? Gente, a outra teve que vir. Obrigada. Porque ela não tava muito querendo. Ó. Sofia, corre. Vem dar banho nela. Começou. Olha lá. Cara de... Não tá gostando. Como que ela fez a cara dela, gente? Olha lá. Toma um biscoito. Sofia, ela não quer nem o biscoito, Sofia. Ela vai molhar a cara dela. Ela não gostou dessa ideia. Ah, meu Deus. Não gostei. Por mim, eu ficava sem meu banho. Não gostei dessas ideias, gente. Olha lá. Preta, você já foi. Agora é sua irmã. Agora é sua vez, Preta. Agora é a vez da outra. Eu acho que a pretinha aqui é mais banho, gente. Porque, ó. Olha lá. Eu acho que ela tem. Vamos soltar a preta. Vamos soltar a preta. Vamos soltar? Já foi? Um, dois, três e... Corre, Preta. Corre, Preta. Corre, Corre, Corre. Corre, Preta. Corre, Preta. Corre. 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 Você quer? Você quer? Eu acho que a pretinha é mais rápida. Vem cá, Preta. Preta. Corre. Corre. Corre, Corre, Corre. Corre, Corre, Corre. Sofie, vai secar. Vai escovar. Agora está na hora de escovar os perinhos. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Uou! Ai, meu Deus, ela pulou em mim. Dinho! Mãe, que grita é essa? Sofie, ela é meu susto. Eu achei que ela gostou de pular em mim. Ela pulou, não? Eu achei que ela gostou de pular em mim.